Música Fala aí molecadinha, tudo beleza? Aqui é o seu Manoelba e vamos ver pra mais um vídeo No vídeo de hoje eu vou estar trazendo o nosso grande e tão esperado especial de 10 mil inscritos Galera, eu não tô acreditando ainda que você não caiu que ainda consegui atingir essa marca E véi, é um sonho de todo youtuber que hoje é grande, mano Eu sempre sonho em pelo menos chegar a 10 mil inscritos e hoje eu tô acreditando essa marca Mano, é pra vocês terem uma meta inicial pra quem sabe os 100 mil que eu... Mano, o único que eu sonho é ganhar a placa de 100 mil, véi Então eu espero que algum dia eu compre esse sonho Então pra fazer esse especial, com a ajuda de vocês, eu pedi perguntas Na verdade, vocês sabem, né, mano, que eu quero fazer esse vídeo Se você não sabe, ou você acabou de sair de um cubo de gelo Ou provavelmente você não conheceu o canal Então se fosse você, já se inscrevia aqui embaixo Se inscreve no botãozinho vermelho, é nóis Então eu vou fazer algumas perguntas que eu pedi pra vocês no vídeo, beleza? Eu não pude trazer todos, infelizmente Porque realmente eu pedi muito tempo perguntas e foi mais de 50 Pelo que eu contei, se eu fosse responder 50 perguntas, eu ia ficar aqui até amanhã, né, mano Eu não quero fazer um vídeo muito longo Se eu peguei umas 20 aí, umas 15 Então, mano, vamos nessa, vamos já acelerar e bora responder as perguntas de vocês DavizBRGames perguntou É uma coisa que vem muita gente me pedindo há muito tempo Que é o que eu pretendo fazer e provavelmente a maioria das pessoas vão gostar Que é começar uma série no Ultimate Team, velho Você acha que eu não leio o comentário, né, mano? Mas eu leio e tem muita, muita gente pedindo pra eu começar Eu já falei isso, que eu já ia começar o Ultimate Team quando acabar o Moto Carreira Tem gente até falando que tá rezando pra acabar o Moto Carreira Mano, aproveita o Moto Carreira enquanto tem, mano Porque o Moto Carreira nossa aí que tá foda, velho Não precisa ficar rezando pra acabar logo Porque vai acabar quando tiver que acabar mesmo Então aproveita o que tem agora e quando chegar o Ultimate Team Vocês aproveitam mais ainda, beleza? Tá quase acabando, estamos na última temporada Então acompanha aí todos os episódios O Guilherme Vítios perguntou Quantos anos você tem? Eu tô com 16 anos, eu completei no mês passado Então eu acho que é uma idade legal, né? Pra quem tem 10 mil inscritos Eu acho que eu tô só começando a minha vida ainda Então eu tenho muita linha pra queimar ainda com o canal O Esquilo RJ perguntou Você sempre quis ser YouTuber? Mano, sempre eu quis ser, velho Vai por mim Eu tenho vídeos prontos no computador Não era pra eu postar nesse canal Porque esse canal foi quando realmente eu quis ir um canal adiante Que eu fiz esse canal no finalzinho de 2015, eu acho E eu decidi fazer um canal, eu segui um canal adiante Foi quando eu fiz esse Mas quando eu tinha uns 10, 9 anos Eu já preparava vídeos, vocês acreditam? Só que era vídeo comum Um vlog gravando qualquer coisa Por isso que meu canal não crescia Tinha 12 inscritos Eu acho que eu tinha uns 10 vídeos Eu apaguei alguns vídeos Mas tem alguns vídeos que eu tenho salvo no computador E é pra eu usar em um possível novo especial futuramente Uns vlogs, mano Vocês vão achar o bico de tanto que vocês vão rir Próximos especiais Pode aguardar que vai ser melhor que isso O Caô Oliveira perguntou Como você se sente sendo o maior YouTube de FIFA antiga geração? Tudo bem, né? Isso não foi bem uma pergunta, né, cara? Mas eu não sei Não sei se eu sou o maior YouTuber de FIFA antiga geração Porque realmente eu não acompanho outros YouTubers Mas se eu realmente for, mano Bacana, cara É muito legal ser reconhecido por alguma coisa E pelo menos é difícil pra caramba Vai por mim Crescer com o YouTube de FIFA antiga geração É quase possível O Lucas Gomes perguntou Você pensa em migrar para o Xbox Playstation 4 ou Xbox One? Velho, eu já pensei muito nisso Posso até que nesse ano, no próximo, esteja mudando E galera, vai por mim Chega uma hora que vai mudar mais pra gravar antiga geração, né, mano? Então a única coisa que eu tô com o Xbox 360 ainda É porque vocês gostam de ver vídeos antiga geração Eu não sei, não sei porquê, né? Mas eu continuo trazendo pra vocês Então, pelo menos quando eu lançar o FIFA 18 Eu acho que eu vou tá mudando pra nova geração, beleza? Mas o FIFA 17 fica tranquilo Isso que vai ser tudo 360 O Zayro, meu amigo Quem quiser se inscrever no canal dele é bem bacana Tá aqui na descrição Perguntou Quem te inspirou a fazer o seu canal? E o que você vai fazer quando bater 100 mil inscritos? Vamos por duas partes, né? O cara fez duas perguntas em uma, mas beleza Quem te inspirou a fazer o canal? Mano, acho que a maioria das pessoas já notou O estilo dos meus vídeos é igual o dele, mais ou menos, né, mano? Acho que você já notou O Mr. Mu é um cara que eu admiro bastante, Mu Pro Tanto que eu já fui até em um evento no ano passado Agora eu já não tô tão assim, mano Mas eu já fui fanático pelo canal dele E eu vi lá ele e outros youtubers que participaram da Liga dos Youtubers Mas realmente eu fui lá com o propósito de ver ele praticamente Então, vocês viram aí a foto Eu consegui tirar com ele Eu perguntei, eu falei um pouco com ele Falei um pouco do meu canal Que naquele tempo só tinha 3 mil inscritos Pra vocês fazerem uma ideia Faz uns 6 meses, uns 7 meses Então, eu acho que tá bom, né, mano? Então, bora lá pra próxima pergunta O Pudtop perguntou Como é ser um youtuber que inspira outros youtubers começando Cara, é uma sensação excelente Porque eu vejo gente falando que se inspira em mim pra fazer vídeo E eu acho isso impressionante Porque realmente eu me inspiro no Mu E o que eu admiro ele, cara É uma coisa, mano, incrível E ver que outras pessoas admiram a nós Da mesma forma que nós admiramos o nosso ídolo praticamente do YouTube É uma sensação impressionante Impressionante Nós nunca sabemos o quanto a pessoa gosta de nós mesmo De verdade, nós estamos aqui na nossa casa Só produzindo vídeo E elas estão lá na casa dela Que eu não sei na onde mora, né? Pode ser em outro país Bem longe daqui Mas pelo menos a pessoa gosta da nossa pessoa De uma forma especial, né, velho? Isso é uma sensação muito boa pra mim Nicolas Barros perguntou Quais são os seus projetos para o canal esse ano? Esse ano, mano Não sei, cara Fala projeto Eu pretendo continuar do jeito que eu tô, né? Postando vídeo cada dia melhor pra vocês Mas uma meta é que eu queria bater até o final do ano Seria 25 mil inscritos Quanto que nós vamos conseguir, velho? Eu sei, faltam 15 mil E o ano tem mais nove meses pra acabar Não sei Eu quero manter impossível Mas, mano Eu quero tentar E vamos nessa, né, mano? 25 mil até o final do ano É a minha maior meta Calma Oliveira perguntou Você é o melhor YouTube de FIFA Antiga Geração, mano Parabéns Valeu, cara É nóis, mano Valeu mesmo Mas realmente Eu não sei se tem algum outro YouTube de FIFA de Antiga Geração Mas se tiver Chega nos comentários Que eu quero conhecer esse cara, velho FIFA Antiga Geração perguntou Como faço pro meu canal crescer É Antiga Geração Mas parece que a galera da Antiga Geração não aparece Valeu, mano Realmente, cara Não posso falar, mano Como você faz pra crescer Porque se eu soubesse esse segredo Eu já teria um milhão de inscritos, né, cara? Não teria dez mil Mas faz que nem eu Só produz o que você gosta Que, mano O suor vai chegar O Guilherme Arandas perguntou Você irá trazer vídeo de coleção de games? Cara, seria uma coisa legal, mano Só que, poxa Vocês podem falar Nossa, que gamer de merda Mas realmente Eu não compro muito jogo Pro Xbox 360 Se eu for fazer coleção de games Eu vou fazer no máximo De uns quinze jogos Ou dez Porque eu realmente Não jogo muito, cara Normalmente eu me emprego Só um jogo Como se fosse o FIFA Eu jogo mais ele Quando eu compro um jogo Meio que jogo um pouco Enjoo e paro de jogar E meio que largo ele Não sei nem onde ele vai parar Por isso que eu não compro muito jogo Pro Xbox 360 Desculpe Mas é a minha realidade Você joga na vida real também Ou só em videogame? Mano, eu jogo na vida real também Mas eu não sou tão bom assim, velho Eu acho que eu sou melhor no videogame Mas no videogame eu acho que eu sou bem bom, né, cara? Porque eu já ganhei Eu já participei de dois campeonatos só Não profissionalmente Mas campeonato com Quarenta, cinquenta participantes E o primeiro que eu participei Na minha vida eu fui em terceiro E no segundo eu fui em segundo Então eu acho que eu tô bem, né, cara? Então, mais na vida É, ser melhor do que isso Em futebol Eu acho difícil Mas no futebol da vida real Eu consigo me virar mais ou menos Ficou meio escuro agora, né, mano? Realmente Porque a câmera descarregou E eu tô gravando de frente para a janela Então escureceu um pouco Nesse tempo Eu tive que recarregar, né? Mas vamos lá Que estamos quase acabando O VivaParaXbox360 comentou Qual o seu jogador preferido do FIFA? Atualmente, graças ao modo carreira O que eu gosto muito é o Como, cara? E um jogador da vida real Que joga na Europa Um jogador que eu gosto bastante Gosto da personalidade dele Mano, o cara é foda em todos os aspectos É o Zlatan Ibrahimovic Um jogador que joga no Brasil Seria difícil eu falar um jogador que eu gosto no Brasil E não falar um jogador que joga no meu time, né? Então o jogador que eu gosto é o Lucas Prato E o time do Brasil é o São Paulo E o time da Europa Não vem me chamar de modinha Mas eu toço bem antes do Neymar chegar Que é o Barcelona, mano Tanto porque o que me ajuda a gostar do Barcelona É porque eu não gosto do Cristiano Ronaldo E o Cristiano Ronaldo joga em time rival Então isso ajuda Manda salve Salve pra você Fica o pai da Xbox 360 Antiga geração que me play comentou Seus pais sabem que você faz vídeo pra internet Se sim, eles te apoiam Mano, eu vou falar que minha mãe e meu pai Meio que tipo Foda-se Desculpa usar essa palavra Mas Exatamente isso que define Porque minha mãe meio que acha que eu tô fazendo Uma brincadeira aqui no YouTube Eu não Tipo, isso daí Acho que é só pra passar um tempo Ela acha que não tem como fazer isso Uma profissão que não tem como ganhar dinheiro com isso Eu falo na cara dela Que se algum dia eu tiver condição de viver disso Eu vou viver Ela fala Não, tu vai arranjar um emprego de verdade Eu por que não é um emprego de verdade? Só porque eu tô fazendo vídeo pra internet E não dentro de um escritório, né? Você E o antigo geração de milhares também perguntou Se esperava ter 10 mil inscritos E quais são as suas próximas metas? Velho, a gente nunca espera, né mano? A gente nunca acha que vai chegar aí Mano, nem pode ser o cara mais convencido Mano, pode pegar um cara que hoje já é grande E pode perguntar pra ele Se eu esperava algum dia ter mil inscritos No meio de ele vai falar que não Porque realmente alguma pessoa Tipo Você imagina assim Como é que é ter 10 mil inscritos Você fala Cara, muito foda Só que você imaginar Que você vai conseguir Ter muita confiança Que você vai conseguir, cara Você tem uma ideia Eu não imaginava Nem que vai chegar a 500 inscritos, né mano? Ficou feliz que vê hoje Que o trampo tá dando certo, né mano? Me perguntou Você pretende jogar alguma vez com inscritos? Porque vocês estão mandando Convite direto na live Então eu Mano, pode ser Agora que Algum dia eu marco Pra jogar junto com vocês Eu gravo aí Uns 3, cara Eu posso fazer uma série disso Não sei Deixa aqui nos comentários Minha live tá aqui na descrição Essas foram as perguntas Porque eu não gravei com a câmera Porque realmente ela tá muito descarregada E não vai dar Já tá escurecendo lá fora E as perguntas já acabaram, né mano? Eu só vim pra cá Pra gravar esse finalzinho Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo, né mano? Então, velho Espero que Atingimos muito mais método Daqui pra frente 150 mil 100 mil Quem sabe, né? Então, se Deus quiser Eu vou atingir essa marca algum dia Mas Esse foi o nosso especial De 10 mil, mano Vai ser sendo por aqui Vamos ter mais especial Daqui pra frente O próximo só vai ser lá Por 50 mil Então vai demorar um tempo, né? Vai demorar um tempo Pra ter próximo especial Então aproveita Esse, deixa o like Comenta aí embaixo O que você achou, né mano? Eu vou ficando por aqui Até a próxima E Spazoo Eu vou ficando por aqui